Olha, Estela, ele faz parte do dia a dia do brasileiro, está presente nas rodas de amigos, costuma ser servido em sinal de cortesia. É o nosso famoso cafezinho. É isso aí, Cristian. Hoje é o dia mundial do café. O pretinho básico nunca sai de moda não. E pegadinado, então, está conquistando o gosto dos jovens consumidores. Vamos conferir na reportagem de Joana Frota. Quente ou gelado, não importa. O cafezinho não pode faltar no dia a dia do brasileiro. O café é muito bom, né? De manhã, depois do almoço. O cafezinho é bom. Café é ótimo. Estes dois amigos escolheram uma cafeteria para uma pequena reunião de trabalho, para acompanhar a bebida mais consumida do mundo, a água, a segunda bebida mais popular, ele mesmo, o café. Até para a gente estar direto no trabalho, é bom, né? É bom para reanimar, é bom para poder bater um papo. A gente está aqui praticamente na reunião de negócios, né? Então, a gente uniu o útil ao agradável. O cafezinho não pode faltar? Não. É essencial. Pouca gente sabe, mas a origem do café é estimada em cerca de dois mil anos. Os primeiros registros ocorreram na Etiópia. Certa vez, um pastor, ao passear com suas cabras, percebeu que elas ficavam espertas e resistentes, depois que comiam um fruto vermelho, pequeno e arredondado. Depois disso, ele decidiu pegar as sementes desse fruto e misturar com manteiga. O resultado foi uma pasta com sabor adocicado e irresistível. Desde então, a bebida não parou de ser recriada. A procura originou as lojas especializadas, as cafeterias. Esta aqui em Fortaleza oferece 30 bebidas à base de café. Verdadeiras obras de arte que enchem os olhos dos consumidores. O Galo de Ouro é o último lançamento da loja. Homenageia a escritora Raquel de Queiroz. É composto por doce de chocolate, chantilly, além, é claro, do café. Da bebida mais elaborada até o café mais básico, a supervisora de cafeteria afirma nunca ter deixado de vender desde que a loja foi criada, há seis anos. Por ser realmente uma bebida muito apreciada, o café não tem época, né? O café está sempre sendo bem visto por todo mundo e sempre sendo muito bem apreciado. É tradicional ou elaborado, o café continua sendo uma das paixões nacionais. Eu adoro o café. Tomo diariamente, manhã à tarde. É insubstituível mesmo. Finalzinho da tarde, com certeza, não pode faltar. É o nosso brasileirinho. Café. E olha que notícia interessante. Uma pesquisa feita na França mostra que o cafezinho tomado depois do almoço pode evitar o diabetes. Só que não é exatamente aquele café que os brasileiros mais apreciam. É um mais fraquinho. E o mais curioso é que o mesmo estudo mostra que em mulheres, Estela, entre 41 e 72 anos de idade, uma xícara pequenininha por dia reduz em até 34% o risco de desenvolver diabetes do tipo 2. Olha aí. E o Jornal da TVC vai ficando por aqui. Outras notícias no Repórter Brasil, às 9 da noite. Mais informações sobre o nosso estado você confere amanhã a partir das 11 horas no TVC Notícias com a jornalista Carla Matos. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Boa noite. Até lá. Até lá. Até lá.